6 horas e 55 minutos, você vai ver na edição de hoje Troca de tiros assusta moradores do bairro Caravelas, em Patinga Um foragido da justiça, escondido na região, teve a casa cercada pelos militares Mas ele mandou bala, o suspeito era monitorado pela FICO A Força Integrada de Combate ao Crime Organizado Ah, se essa moda pega, viu? Teve outra troca de tiros da região de Caratinga Foi em Bom Jesus do Galho Dois assaltantes levaram dinheiro do caixa de uma lanchonete E fugiram em direção à Caratinga Na fuga, um deles levou a mão à cintura e acabou atingido O MG Record também vai falar de um acidente impressionante No perímetro urbano da rodovia do Boi, a BR-418 Duas motocicletas bateram de frente Um aluno do curso de formação de soldados da Polícia Militar Morreu após ser socorrido em estado grave E outro acidente na BR-116, mata policial de Pedra Azul Que trabalhava em uma cidade da região Agora no MG Record pela TV Aberta E no Facebook da TV Leste Facebook.com, barra TV Leste MG Record